Fala pessoal, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Vamos falar do dilema do Renato para escalar o Grêmio? É uma dúvida entre os titulares, além, é claro, dos problemas naturais que ele já tem. Tudo no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi e vamos dar uma brincada. 20% de bônus no primeiro depósito. Libertadores, Copa Sul-Americana, reta final da Liga dos Campeões, Brasileirão Série A e B, para a gente se divertir. Galera, o Lucas Silva volta. Ele fica à disposição e diminui um pouco os problemas do técnico Renato. Nós já havíamos falado sobre isso ontem. Mas a equipe do Grêmio ainda não deve contar com Carbajo e Pepe. Hoje pela manhã, eu conversei com pessoas próximas aos dois jogadores. Quanto ao Carbajo, me foi dito que não há nenhuma novidade em relação à sua recuperação física. Mas não há uma garantia ainda da sua presença. Em contrapartida, é mantida a dúvida total em relação ao atleta. Quanto ao Pepe, há uma frustração porque havia uma grande expectativa em relação ao seu retorno. Ele não treinou nos três primeiros dias. Se treinar hoje e amanhã, ainda teria algum tipo de condição. Então, tem esta questão importante para se destacar em relação à equipe do Grêmio na montagem do tricolor. Esta é a questão importante que o Grêmio pensa, porque são problemas que o Renato tem para fazer. Sobre o dilema, uma dúvida entre quem escalar. Renato deve e quer escalar Natan entre os titulares. Hoje, Natan apresenta condições para cerca de 60, 65 minutos de jogo. E ele daria ao time do Grêmio, mais uma vez, a mesma condição e característica dos três meias anteriormente já aproveitados pelo Renato. Só que, se Natan tem condições para este tempo de jogo, há uma dúvida quanto à condição física divina, que não tem aguentado 90 minutos no time tricolor. Agora, apesar de Natan dar esta característica ao time do Grêmio e também dar ao Grêmio mais experiência, Natan tem título brasileiro, tem características, experiência e conhecimento de Minas Gerais diferente daquilo que poderia dar o Zinho. Mas a condição física do Vina pode vetar esta colocação. E eu explico, porque em dado momento do jogo, o Renato terá que fazer alterações pelos dois atletas. Porque o Natan possivelmente não aguentará 90 e o Vina não tem aguentado 90 minutos. E aí, Zinho, que era o plano B, inclusive para começar, é um jogador que teria que entrar. Assim como o Galdino também teria que entrar. E aí o Grêmio jogaria dos 90 minutos, cerca de 30 a 20 minutos, 100% com seu plano B. Então, este é o grande dilema que o Renato vive neste momento. Escalar desde o início o Natan e dar ao Grêmio 60, 65 minutos do time considerado próximo do ideal, com Darlan ou Lucas Silva, Bitelo, Natan, Cristal, Divina, com Soares no comando de ataque, ou dar ao time do Grêmio 40, 35 minutos desta formação, com Zinho começando a partida. E aí o Grêmio teria Lucas Silva, ou Darlan, Bitelo, Vina, Cristal, Duizinho, com Soares no comando de ataque. É o grande dilema do Renato que quer escalar o Natan, que começa a ganhar mais probabilidades para começar o jogo como titular da equipe do Grêmio. Mas ainda há uma incerteza, porque os parceiros também não têm condições totais para os 90 minutos, e é o Vina que tem nos mostrado isso ao longo das últimas partidas. Qual é a sua preferência? Começar com o Natan ou dar a ele minutagem ao longo dos 90 minutos? Zinho ou deixar o menino no banco para que ele jogue quando já pegar um adversário mais cansado? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva, ative as notificações. Até a próxima, um grande abraço, tchau!